Olá meus amigos e membros do canal e você também que é um visitante obrigado aqui pela sua presença seja bem-vindo este é o canal Gênesis a voz estou aqui para mais um vídeo com você o assunto que eu vou tratar hoje aqui é o seguinte sem enrolação entendeu direto assunto sobre as igrejas que ficam aberta dia inteiro tendo cultos dia inteiro e sobre igrejas que abrem também a semana inteira mas que tem culto só uma hora igreja que tem o uso dela anos a anos a fio ela só é usada uma hora e meia uma vez por semana ou duas vezes por semana ok tem uma igreja uma casa de oração da congregação aqui perto de onde eu trabalho então toda quarta-feira que eu passo lá para ir almoçar está terminando um culto de quarta-feira às 10 horas eu pergunto pessoal não trabalha não quem é que vai nesse culto das quarta-feiras 10 horas será que é o culto para aposentado será que é para o culto de terceira idade é culto para idoso não é se for então é não entendo mais nada porque a hora que eu estou passando para almoçar está saindo terminando o culto é um mundo de carro na frente é mocidade é velha meia idade né então não é um culto específico direcionado porque vamos fazer aqui um resumo aqui das igrejas no brasil e das igrejas em outros países veja bem as igrejas era para ficar aberto o dia inteiro é para ficar aberto o dia inteiro mas para que para dar assistência ao povo como o templo de salomão como o templo né dos judeus na época de salomão época de davi funcionava ficavam os sacerdotes que viviam no tempo sacerdotes viviam no tempo eram sustentados pelo povo daí o dízimo para que eles fossem sustentados né é o povo levava alimentação levava comida carne cereais entendeu 10% lá do que ele escolheu ele levaram para que era para eles é guardar dinheiro era para eles aplicarem dinheiro não era para eles comerem se manterem porque o sacerdote ficava a serviço do templo 24 horas ele dormia lá e toda hora que chegava uma pessoa lá digamos assim para uma oração para um holocausto ele estava lá e ele servia ele servia o povo então ele estava a serviço do povo ok e hoje e hoje a igreja continua sendo tendo a mesma função muitas igrejas têm universal mundial adventista e outras igrejas aí ela se mantém aberta 24 horas tem igreja que só fecha lá um período da noite mas é o dia inteiro aberto e tem culto de digamos duas em duas horas tem culto o dia inteiro né a pessoa chega lá desesperada ela quer uma oração tem e além do culto o que eles têm lá eles têm palestras né eles têm cursos eles atendem casais eles atendem alcoólatras eles atendem pessoas que estão querendo se suicidar suicídos ele atende alcoólatras drogados e pessoas necessitadas né e às vezes está passando na frente de uma igreja e está desesperada entra lá ele recebe uma oração se ele tiver com fome tem lá uma comida tem entendeu tem um alguém lá para ensinar para doutrinar né para dar uma solução para pessoa para dar um alento para pessoa então até que eu acho útil a igreja ficar aberta o dia inteiro né agora não veja bem uma igreja que nem a congregação cristã no brasil que abre uma vez ou duas vezes por semana para ficar duas horas aberta que não oferece nada para ninguém é só um culto lá para os próprios membros né e que eles estão no evangelismo espera as pessoas de lá na igreja para ser evangelizada entendeu então na realidade fica aberta duas horas a igreja uma vez por semana e ainda o crente da congregação ele vai todo dia na igreja veja que coisa maluca camarada o membro lá ele trabalha ele sai do serviço às vezes sem comer sem nada e corre para a igreja e fica lá uma hora e meia vai para casa para o que para ouvir a palavra para ouvir a palavra entendeu para cantar os hinos né e muitas vezes ele sai de lá de cabeça baixa porque a palavra que tinha que vir para alegrar ele né que a pessoa saiu do serviço a pessoa está cheia de problema está sem comer e ele vai lá na igreja para ouvir um um alento para ouvir alguém dar um abraço nele ele toma um monte de cacetada lá do ancião é que ele está também já mal humorados entendeu para ir numa igreja lá também na semana inteira ele já está também mal morado e ele desce o cacete no povo e o povo além de ir na igreja né num dia de trabalho de semana com fome cheio de problema ele vai ainda é ser açoitado lá na igreja por quem devia amá-lo então o que que eu digo para vocês é a congregação tem um culto aqui da perto do meu trabalho é uma igreja aqui da congregação eles fazem um culto 10 horas da manhã na quarta-feira então quando eu passo para almoçar 11 11 pouco está saindo esse culto para quem que esse culto irmão quarta-feira 10 horas da manhã ah é para aposentados será que é para aposentado será que o aposentado uma irmã aposentada 10 horas da manhã 11 horas da manhã não tem o que fazer em casa será que não tem que fazer almoço será que não tem que cuidar de filhos será que não tem o serviço de casa para fazer né será que as pessoas durante a semana deveriam mesmo ir na igreja eu não sei é questionável isso numa igreja que não funciona para mais nada só para fazer uns cultos duas horas né se é uma igreja né irmãos que tem cursos que tem lá é digamos assim palestra para jovem palestra para casais é né tem trabalhos para alcoólatras anônimos drogados ainda nós achamos viável que ela fica aberta o dia inteiro e que ela fica aberta o dia de semana agora vamos falar em americano vamos falar em crente americano vamos falar em crente europeu eles vão na igreja todo dia não não vão não pelo que eu sei pelo que eu sei a maioria pode haver exceção pode mas pelo que eu sei a maioria é o que nós vemos em filmes tá eles trabalham essa semana inteira ninguém fica indo em igreja não segunda terça quarta e quinta aqui tem gente da congregação que mora numa região que tem dez igrejas em volta camarada vai segunda terça quarta quinta sexta domingo segunda terça passa na igreja passa sua vida na igreja entendeu então é complicado isso nós devemos irmão porque é o seguinte qual é a ordem de adoração qual é a ordem de importância das coisas da nossa vida primeiro é deus segundo é a família e terceiro é a igreja então a família vem antes da igreja é deus é a família e depois a igreja então você tem que dar atenção para sua família dia de semana você chega em casa à noite né ficou o dia inteiro fora lá tem um monte de problema para resolver com a sua mulher que você faz passa a mão na sua bíblia vai para a igreja chega lá na hora de dormir vai dormir acabou não dá atenção para o seu filho para sua mulher não dá atenção é por isso que casamento acaba irmão a pessoa quer passar a vida inteira lá na igreja e larga a família larga filho é semana inteira na igreja então é correto isso um culto de quarta-feira quando todo mundo está trabalhando cada um cuidando da sua vida pegar as pessoas fazer um culto de quarta-feira 10 horas da manhã largar tudo e ir lá para a igreja né é das 10 às 11 horas sair 11 11 e meia horário de almoço lá eu não sei não eu acho que as pessoas deviam ficar trabalhando trabalhar entendeu ah o genécio está cuidando da nossa vida o genécio devia cuidar da vida dele eu cuido irmão eu cuido mas tem coisas que a gente precisa alertar falar tem que ter um culto para aposentado para irmão já de idade que não pode andar que é melhor ir na igreja de dia tem mas nós temos fim de semana ó pode fazer um culto no sábado de manhã pode fazer um culto no sábado da tarde tá no domingo de manhã ah tem um culto de jovem de manhã e um e um culto para aposentado para irmãs enfermos à tarde aí o filho já tá em casa o filho leva de carro vai junto no culto já leva de carro agora fazer um culto 10 horas da manhã né na quarta-feira entendeu para aposentado para gente enfermo quem é que vai levar eles o filho está trabalhando a filha está trabalhando então irmãos é complicado é é crítica não é um alerta que eu tô fazendo congregação primeiro primeiro vocês têm templos aí faraônicos que custaram milhões que não serve para praticamente nada serve para ficar duas horas aberto durante os dias de culto aí que tem aí né é uma coisa inútil para mim elefante branco tá devia ser mais bem usado utilizado para outras coisas irmão aí que vai na igreja segunda terça quarta quinta sexta sábado domingo segunda terça quarta cuidado irmão você tá deixando sua casa lá sem atenção sem atendimento você tá deixando seus seus sem atendimento cuidado hein que nem o espaço fica vazio entendeu irmãos isso é uma ordem um lema uma ordem da natureza nem o espaço fica vazio se tiver faltando espaço alguém vai ocupar então é o seguinte né culpe os espaços da sua vida que são teu para você ocupar senão alguém vai ocupar no seu lugar aí depois você vai ver que seu casamento acabou que o seu filho foi para as drogas também eu quero dizer não é porque você abandona sua casa seu filho e abandona lá que seu filho vai para as drogas não seu filho vai para as drogas porque ele se deixa envolver e porque ele vai e outra coisa quando a pessoa quer fazer uma coisa ninguém consegue evitar não não adianta você cata seu filho você leva na igreja atrás com você se amarra ele na tua saia a irmã leva a criança para lá volta para lá tal ele completou 14 15 anos tchau e benção ele vai pular fora vai fazer tudo que ele não conseguiu fazer tudo que ele gosta e se ele cai nas drogas e você quiser tirar ele cuidado hein que ele te derruba ele te arrasta com as drogas primeiro você tem que abandonar ele não você não tem que abandonar tá mas não vá no embalo não tá muitas vezes não tem que falar não porque muitas vezes irmãos a pessoa você acha que você vai ter a pessoa de lá ela te arrasta junto então toma cuidado hein muitas vezes você tem que falar não para que a pessoa entendeu tome uma atitude ok é isso aí assunto de hoje culto da congregação em algumas igrejas aí que eu não sei deve ter muitas igrejas de semana 10 horas da manhã que dizem que é culto para aposentado precisa revisar isso acho que sim é melhor fazer no sábado 10 horas da manhã no domingo 10 horas da manhã ou 2 horas da tarde né que não atrapalha ninguém que os filhos eles podem levar os pais na igreja também que eles estão em casa e fica tudo ok é isso aí gênesis a voz se é obrigado a acreditar em mim não se é obrigado a acertar o que eu falo não tá aí embaixo do vídeo aí o seu comentário que você pode pôr pode ser contrário ao que eu falei aqui pode dar sua opinião a sua opinião sem ataques sem xingamentos e você vai ser muito bem recebido aqui e eu vou te responder na mesma educação que você me responde fiquem na paz até a próxima